Programa Laços da Terra Oferecimento Cicobi Crediconai Antigamente nem sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco silhuetas Pra trazer os pantaneiros Do rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente O progresso, nossa gente Nem sequer faz uma ideia E entre outros foi peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudades de rever nas currutelas As mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanca Que eu vejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando ouve Minha caia pergurada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchando o passo pra fora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de abalaga Minha bruaca de placa O meu ante, o facão O velho barço O sinete, o apeiro O meu laço e o cargueio O meu lenço e o gibão Ainda resta a goiata Sem dinheiro Esse pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta, sou apenas um caipira E o tema que me inspira é a vida de piã Quase chorando, imbuído nessa mala Avistei essas palavras e saiu essa canção Canção que fala da saudade das pousadas Que já fiz com a pionada de um galfogo, de um galpão Saudade louca de ouvir o som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins do meu sertão Olá, muito bom dia! Começamos agora o programa e começamos bem, com Moda Sertaneja Eu recebi o Fioravante, o Sanfoneiro Feliz E aí a gente aproveitou pra fazer essa cantoria aí Hoje no Laços da Terra tem muita coisa boa, hein? Tem grandes artistas, vamos pro show do Daniel e amigos Onde encontramos Juliano César, João Bosque Vinícius e muita gente É daqui a pouco E também tem uma matéria sobre mulas Uma festa que acontece no Barretão Mas agora o doutor André Simão Vem trazendo uma matéria muito interessante De castração de burrinho Porque castrar o burrinho logo que ele tá novinho Tem suas vantagens Gente, bom dia! No programa de hoje nós vamos mostrar pra vocês a castração de um burrinho Precocemente Esse burrinho tá com três meses Por que se castrar burrinho nessa idade? Às vezes até antes a gente utiliza a castração Por quê? Porque os testículos ainda estão na bolsa Muitos casos você não encontra mais a partir de alguns meses Três, quatro, cinco meses Os testículos voltam pra dentro do abdômen E só desce novamente com um ano, um ano e meio Se você castrar de novinho O animal amansa mais rápido É mais fácil de lidar Só que a técnica pra castração de burrinho novo Assim é um pouco diferente Nós temos que tomar um pouco de cuidado Tem que saber fazer por quê? Porque o anel inguinal O anel inguinal é a abertura da musculatura do abdômen Onde desce os testículos Ele é muito largo No caso do burrinho Diferente do potro Então o que acontece? Se a gente fizer uma castração aberta Como a gente comumente faz em cavalo A gente corre o risco de ter uma evisceração O que é? Descer o intestino por esse anel É muito comum isso acontecer A gente já vê casos de perder burrinhos novos Por causa desse tipo de castração Então a gente vai mostrar pra vocês Uma técnica diferente Que é a castração fechada Desse burrinho, ok? O animal tá sedado Bem sedado Nós vamos fazer os bloqueios anestésicos aqui Pra que não haja injura e dor nenhuma Muito importante a desinfecção A limpeza Uma boa sepsia Uma boa anestesia Pra que esse animal não sinta dor Aqui tá o testículo Envolvido Numa pele branca Que a gente chama de túnica vaginal O que acontece? Na castração aberta A gente abre essa túnica E expõe o testículo Nesse caso Você expondo o testículo Você tira a túnica E o anel inguinal fica aberto Aí é que acontece A evisceração A descida de intestino Em alguns casos Então o que a gente faz? A gente não corta essa túnica E a gente amarra o testículo Junto com a túnica E aí a gente faz uma castração fechada E aí não corre o risco Desse anel inguinal ficar aberto Ok? Esse é o procedimento correto Pra fazer emburrinho novo assim Então a gente faz a amarração Do testículo Junto com a túnica Um fio absorvível A túnica vaginal Junto com o plexo Junto com o veia Junto com a artéria Junto com tudo Só que aí O negócio fica fechadinho Você não tem Comunicação Com o abdômen Desse testículo Bom Tá feita a castração Sempre é conveniente Você consultar um veterinário Que faça a coisa bem feita É interessante castrar o burrinho Quando é novinho Eu acredito Na minha concepção Que é muito interessante Pelas questões que eu já levantei O que nós vamos fazer aqui É curativo diário Com antisséptico Com cicatrizante repelente E um antibiótico aí Por uma semana Mais ou menos E a grande maioria Dessas castrações Dão um excelente resultado Ok? Um grande abraço E até o próximo programa Meu amigo produtor rural De todo o Brasil Que está assistindo Laços da Terra Agora eu tenho uma dica Para você Que precisa comprar Máquinas agrícolas E implementos Eu estou aqui Na QZ Máquinas Em Ribeirão Preto Com o meu amigo Rodney Tudo bem Rodney? Tudo bem Gripa Bom dia O Rodney tem opção Para você Que precisa comprar Máquina e implemento Agrícola Usado né Rodney? Exatamente Equipamento usado Mas em ótimo estado Para você colocar Na sua propriedade E já trabalhar com ele Você encontra aqui Na QZ Máquina A nossa preocupação É na preparação Do equipamento Desde a parte de estrutural Pintura Elétrica Mecânica Tapeçaria Na parte de transmissão Aqui você encontra Aqui você encontra O equipamento Pronto para o seu trabalho Você que quer preparar O seu próprio equipamento Tem equipamentos Aqui no estado Em que se encontra Máquinas para terraplanagem Máquinas agrícolas Implementos Colhedoras Aqui você encontra Com preço diferenciado Aquela máquina Que você vai preparar O telefone Está aqui na barra da tela Você pode mandar Um whatsapp Também E entrar em contato Com o Rodney E toda a equipe Da QZ Máquinas Fica em Ribeirão Preto Mas despacha Para todo o Brasil Né Rodney? Exatamente Mandamos para qualquer lugar Do Brasil Você que quer comprar Um equipamento Diferenciado Que Z Máquinas Aqui em Ribeirão Preto O Cicobi Crédito Conai É uma instituição Financeira diferente Aqui não há clientes Mas cooperados A Crédito Conai É a nossa casa Nossa segunda casa Você vai lá A qualquer hora E é muito bem atendido Venha para a Cicobi Crédito Conai E descubra Por que ela é uma das Cooperativas de crédito Que mais cresce no Brasil O sistema de cooperativa É o futuro A Crédito Conai É o futuro Cicobi Crédito Conai Trinta anos Muito mais do que você pensa Tá orgulho de ser cooperado Chegou o jeito mais fácil De você controlar Sua área florestal Florestat O aplicativo Que te dá precisão Mobilidade e economia O Florestat É indicado Para quem trabalha Com silvicultura Desde pequenas propriedades A grandes empresas Não precisa de software Complementar Com o Florestat Todas as informações Estão em sua mão Demarcação de área Onde estiver E relatórios completos Florestat Inovador Rápido e preciso Desenvolvido pela Eficiente Soluções Florestais Uma empresa especialista Em gestão florestal Música 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 Laços da Terra Oferecimento Cicobi Cicobi Crediconai Florestat Gripa Náutica 20 anos Hoje eu estou com Astros Da Música Música Especiais O Daniel E amigos Teodoro e amigos Teodoro e Sampaio Paraná E hoje é mais um evento E como é que a visão de vocês Quando se trata de um hospital do câncer de Barreto Em primeiro lugar eu estou seguindo sozinho com a ajuda dos amigos Teodoro Sampaio, do Daniel, do Juliano César Enfim, tantos parceiros que são meus amigos E esse evento aqui hoje nós estamos atendendo o convite do Daniel Por uma causa muito justa que é em favor do Fundação Pio 12 Hospital do Câncer Eu acho que todos nós temos que fazer sempre alguma coisa Que para nós nos custa muito pouco Mas é muito importante para quem vai usufruir desse evento Não é Teodoro? É verdade É um prazer muito grande por estar reunido Todos os companheiros aqui É verdade Esse caboclo aqui é amigo e irmão também Chique demais Esse moço aqui vem crescendo na carreira demais Também está aqui para se apresentar no palco Do grande show em prol do Hospital do Câncer de Barreto Sando de Acanga Boa noite E eu estou contente de te ver aqui rapaz Boa noite Gripa A alegria é toda nossa aí O Gripa quer sucesso em todo o Brasil Também a gente acompanha o sucesso dele E um evento fantástico né Gripa Grandes artistas Uma causa fantástica Barretos A gente sempre está em Barretos também Na festa do peão E o Hospital do Câncer O Henrique Prata Essa fundação fantástica Atende o Brasil inteiro São mais de 4 mil atendimentos por dia Gratuito Tudo gratuito Então uma coisa fantástica Esse dom que Deus nos deu A gente sempre que pode A gente faz essa doação Sabe Gripa De coração mesmo Todos os artistas aí fantásticos E enfim Um evento muito maravilhoso Olha aqui gente Nos bastidores é onde eu gosto de vir Porque aqui tem João Bosque e Vinicius Roger Flores Ele está sacaneando comigo aqui Olha Daniel Como é que vem essa coisa de você Essa vontade tão forte De ajudar as pessoas Eu acho que é uma coisa que já nasce com a gente Já faz parte da nossa essência O fato de poder somar na vida de pessoas que precisam Que necessitam Eu tive a honra de ter um projeto Solidário Que viajou o Brasil inteiro Que foi esse time de futebol Fizemos 163 jogos pelo Brasil Em 10 anos de projeto Que eram amigos do Daniel Futebol Clube Passamos por Ribeirão Preto inclusive E o Hospital de Câncer A gente tem um envolvimento com eles Há muito tempo Esse projeto João Bosque e Vinicius O Roger Enfim todo mundo Juliano César Todos que estão aqui São envolvidos Realmente Vestem a camisa Porque sabem O que significa Para tanta gente Que precisa Que necessita Então Poder estar aqui hoje É uma honra para a gente É um presente O fato de estarmos com saúde Em condições De somar dessa forma De fazer parte dessa história Hoje a gente está aqui Para curtir Em reunião de amigos Todos reunidos Em prol de uma única causa Que é super importante E eu tenho certeza Que vai ser uma bela noite Um belo show O Daniel está aqui Nosso professor Nosso É um cara É um cara Isso eu não posso deixar de falar A gente já rodou Esse país inteiro E o Daniel sempre foi Uma referência no rádio Programa de televisão Obrigado Por onde a gente passou Divulgadores A gente quando começou Lá atrás No Mato Grosso do Sul Todo mundo falava Olha vocês tem que ter o Daniel Como um grande exemplo De carreira Um cara humilde Um cara espetacular Sensacional Então para nós é um prazer Uma honra Poder estar hoje aqui Com o Daniel E a gente só veio mesmo Para se divertir E para brilhantar Essa festa E para curtir Estou aqui com o Henrique Prata Que é o presidente Do Hospital do Câncer de Barretos Henrique Eu não sei se você já sabe Mas o pessoal Da Queima do Alho O pessoal do sertanejo Da essência do Barretos Existe um projeto Gente Que vai rodar Para o ano que vem O pessoal das comitivas Querem trazer Mil e seiscentos bois De Cuiabá Até Barretos São várias comitivas Que já estão engajadas Já tem gente Que doou boi E eles vão vir Trocando de comitiva De período em período De espaço em espaço Essa notícia já chegou Não sei Ou eu estou sendo o primeiro Eu já ouvi falar Sobre isso assim Por alto São tantas formas Tantas pessoas pensando De que maneira pode ajudar Essa é uma corrente Chamada corrente do bem Eu acho que Se isso acontecer Vai chamar Um grande evento Vai chamar uma atenção Diferente E uma forma de ajudar Diferente Que é uma corrente Um passa para o outro E vão agregando Mais e mais doações É incrível A ideia é muito Linda Meu Deus Nós só temos que agradecer E falar Que cada um pensar nisso Fizer algo por isso Está dando um exemplo Solidariedade Incrível Que vai chamar a atenção Durante seis meses O mesmo projeto Do Brasil e do mundo É bonito Parabéns para você Viu Henrique Continue nessa sua missão Que você hoje É o anjo da guarda De muita gente Obrigado Fico feliz E começou a fazer parte Da vida de alguns casais Algumas histórias de vida Algumas histórias de amor Diferente 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 Quando eu acordava, o pior é que acontecesse, mas não me pergunto a nada. Pra cheir do lugar, em mim eu sou o meu sacanço, mas na praça quando eu me perdi a criança. Eu tenho uma dica agora pra você, meu amigo, que é produtor rural. Você que utiliza o crédito rural desde o ano de 1990 pra cá. Na época do Collor, quando houve a mudança da moeda, foi-se cobrado uma alíquota indevida. Isso gerou muitos débitos pra quem utilizou o crédito rural. A conta ficou cara, mas o Superior Tribunal Federal determinou que seja devolvido aos agricultores que utilizaram o crédito rural de 1990 pra cá, que seja devolvida a diferença. E eu tenho uma dica pra você. Ligue pro meu telefone, nós vamos atender você. E eu vou te dar um caminho pra reaver esse dinheiro que você pagou a mais. E tem direito, com juros e correção, em 180 dias você pode ter uma boa parte desse dinheiro de volta. Então vai o recado, você produtor rural, que tem crédito rural utilizado de 90 pra cá, da época do Collor pra cá, você tem direito a devolver uma parte do dinheiro que você pagou a mais. Pra isso você me liga, a nossa equipe vai orientar você. Você pode ter uma boa quantidade de dinheiro devolvido de tudo que você pagou a mais em 180 dias. Ligue pra gente, não tem custo e vamos orientar você, produtor rural. Vinagre. A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas. Freios, britão, estrivos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio. O melhor desempenho em provas equestres e rodeio, você só tem com os equipamentos originais Vinagre. Vinagre, a espora do rodeio. Fone 1733225621 Barretos. Dinagro Agropecuária. Pioneira no desenvolvimento e produção de iscas formicidas. Tecnologia de ponta, a serviço da agricultura. Quando você pensar em transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 70 anos de tradição. Lealdade Transportes. Contando com uma frota moderna, a Lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança. Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite. O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós. Em 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta. Entre no site e conheça melhor nossa empresa. Ou ligue 3434-1818. Laços da Terra. Oferecimento. Vinagre e esporas. Dinagro Agropecuária. Dox Jeans. Transportadora Lealdade. Estamos de volta. E agora no programa eu vou mostrar para vocês como é o encontro de moares que acontece lá em Barretos. É o Moar do Sertão. A matéria é interessante e a festa vai começar de novo. Agora dia 12. Olha só. Música Hoje é o dia do primeiro encontro do Muladeiros de Barretos, encontro de moares. Veio gente do Brasil inteiro. Tem do Acre, de Goiânia, do Paraná, do Mato Grosso. A comitiva de Rio Verde está muito animada. E eu estou aqui no Rancho dos Tropeiros de Ribeirão Preto. A turma está tudo aqui animada. Vira para cá, vem cá meu filho. Essa turma toda veio de Ribeirão Preto para participar. Um evento de muita responsabilidade. Hoje tem prova de marcha, prova de andamento, prova de laço. Timpene com mula e leilão aqui dentro do recinto do Barretos. E nós vamos mostrar tudo para vocês aqui no Laços da Terra. Música 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 Para quem gosta de traia de alpaca, esse aqui é o lugar. Tem de tudo que você pensar aqui. O que não falta aqui, ó, é traia com chapa de alpaca, estrivo, espora. Quer comprar uma chapa tropeira? Aqui tem, ó. É só você vir aqui e participar. Música Demoramos, mas chegamos, nós temos caipira mesmo. Semo, porque sem, porque sem, e também porque queremos. Música Dorival Baiano, você que é um profundo entendedor dessa coisa de genética de mula e do caminho, que é a criação de mula que você está tomando no Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa genética para nós. Como eu estava comentando com você, eu trouxe minha mula aqui para fazer o cavalgado amanhã. Eu estou com vergonha, porque hoje a genética está aperfeiçoando de um tanto. Você vê hoje, você vê uma formação, uma musculação do animal, a cabeça, a anca, tudo. Então, você vê que eles estão, a parte de muar, está tomando conta dos quartos de milho e tudo aí, você entende? Então, eu acho bonito essa genética que eles estão apurando. Isso é lindo demais. Ô Chico, eu achei que veio muito muladeiro de qualidade. Eu, olhando de fora, não tenho um pingo da experiência de vocês. E assim, a magnitude do evento ficou muito grande. Eu queria que você desse uma avaliação para mim do pessoal de regiões que vieram participar, de animais, de provas. Como é que está acontecendo tudo isso aqui no Barreto? Bom, vamos começar então pela final da pergunta. Provas? Nós tivemos provas ontem até uma hora da manhã. Pessoal tem do Acre, Rio de Janeiro, Bahia, a região nossa aqui do estado de São Paulo, todinha está em peso. Minos, nem se fala. Goiás, e assim, a parte norte aqui, nossa, que é integrada mesmo nessas raízes, estão todo mundo junto com a gente. Mais de 100 criadores tem aqui, que isso é um número importante. E para cada criador, se a gente for falar em 80 animais, você já vai fazendo uns números aí, fora as pessoas que tem coisa, que nós já passamos dos mil animais na festa. O Moar do Sertão acontece no Barretão e você que quiser mais informações, eu estou colocando aqui na barra o telefone do Chico Mello. Você pode ligar, se informar e você de todo o Brasil, dá tempo de participar desse festão que está na terceira edição. Eu quero mandar um abraço agora para todas as pessoas que ligaram para a gente para falar sobre crédito rural. O seu Luiz Carlos, lá do Rio Verde, um grande abraço. O seu Alfredo, lá de Ponta Porã, um grande abraço também. O Birajara e tanta gente. Obrigado por confiar aí na gente. E está acontecendo mesmo, viu? Já está andando o caso de vocês. Quero mandar um grande abraço para o povo de São Tomás de Aquino. Olha, São Tomás eu amo, hein, gente? Eu gosto é da congada, ó. Eu amo a congada e quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Tia Lu, para a Tia Rita, para a Tia Cianinha, para a Marinha, para todo aquele povo que assiste o Laços da Terra lá em São Tomás de Aquino. E para o povo que assiste a gente também lá em São Sebastião do Paraíso, Jacuí, terra do carro de boi. Obrigado pelo carinho. Olha, eu quero dar uma dica para você que gosta de pescaria. O pessoal lá do Turcão está fazendo uma excursão para Corumbá. E dá tempo de você ir, viu, gente? Sai logo agora em outubro, no final de outubro. É muito baratinho para você participar. A empreitada é bacana, o cartaz está na tela. É só você ligar, fazer sua reserva. De repente, dá tempo de você ir pescar em Corumbá como Turcão Turismo. É um cara gente boa e o pessoal que vai também é muito legal. Eu vou pescar em Corumbá com o pessoal da Turcão Turismo. Domingo que vem a gente está de volta, 10h30 da manhã, com mais um programa inédito para vocês. Eu agradeço a todos, eu agradeço a Deus. E domingo que vem a gente se vê. Tchau. Assista este e outros programas no nosso Play. Visite o site laçosdaterra.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho